O curso NR10 básico trata sobre segurança em instalações elétricas, instalações até mil volts, considerado por esta norma como baixa tensão. O curso é uma exigência do Ministério do Trabalho, onde através desta norma de número 10, em 8 de dezembro de 2004, ele determinou que todo profissional que venha interagir direta ou indiretamente com instalações elétricas e baixa tensão, precisa fazer este curso, que possui uma carga horária de 40 horas. Abaixo deste vídeo, você pode observar a emenda conforme determinação da própria norma. Abaixo deste vídeo também, você pode contactar diretamente com um dos nossos representantes comerciais, que vai estar tirando todas as suas dúvidas sobre a aquisição deste curso. Este curso será administrado pelo CETEC Treinamentos, Centro de Treinamento e Capacitação Profissional. Aguardo você lá. Fique com Deus. Abraço.